E no capítulo da novela de Renascer de hoje, Maria Santa e José Inocenso se beijam. Em Renascer, Maria Santa e José Inocenso estão completamente apaixonados, embora tenham se vistos apenas uma vez. Além disso, o pai da menina, o temido miobo do boi, Venâncio, é totalmente contra essa relação. Sabe-se lá por qual motivo, mas o coronelzinho é capaz de tudo para ter o amor de sua vida e decide ir até a casa da família para esclarecer suas intenções. Ele não encontra Venâncio, mas o que ele vê o deixa completamente fascinado. Maria Santa está tomando banho de rio nua e fica totalmente desconcertada quando vê Zé. Ali, sem jeito, ele trata de virar de costas para a moça. Me desculpe, eu não sabia que... Santinha pede para ele ir embora, mas alguém acha que ele vai? Calma, eu não queria ter te visto. Quer dizer, não nessas circunstâncias. Eu só vim falar com seu Venâncio. Não, não vire, grita ela, enquanto ele alcança as roupas dela. Já vestida, Maria volta a pedir que Zé vá embora. Vou, mas antes só me diga por quê. Paim não tá e assustada continua. Então, vá, vá, ó, ele me mata. Então, a minha vida terá valido a pena, ai meu coração. Por que? Pergunta ela. Por que te vi outra vez? Atraídos por uma força cuja intensidade talvez ainda desconheçam, os dois se aproximam. Os lábios se tocam e eles se entregam a um beijo cheio de amor e desejo. Você que está vendo pode até pensar que é apenas um beijo, mas será este beijo que causará uma grande reviravolta nos próximos capítulos de Renascer. Não perca. E aí, estão gostando da novela? Deixa aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.